Fala galera do canal, beleza? Cleitones colecionador Trazendo pra vocês hoje aí Esse Passat CC na escala 118 Pessoal, antes de falar desse carro aí Quero fazer um comentário aí De alguns vídeos aí que eu subi Sem estar fazendo comentário da miniatura Devido a eu ter vendido Esses modelos né Que eu fiz o vídeo E não ter feito a filmagem antes galera Aí eu só mandei as fotos Um aí eu mandei a foto do Polo Acho que foi do Polo Mandei só um vídeo de foto mesmo E do Jetta 2012 Que eu pedi pro rapaz filmar ele pra mim Beleza? Mas quis fazer esses vídeos aí Pra vocês estarem curtindo aí também Não pertence mais a minha coleção Mas eu fiz aí pra vocês estarem curtindo Beleza? Bom, vamos lá Esse é um Passat Na escala 118 Da marca Norev Passatão CC né Ele tá rebaixado Nas rodas do Audi Não vou lembrar o nome do Audi Agora pessoal É um Audi Parecendo um protótipo Sei lá E Eu vou tá mostrando pra vocês também Que ele tá fazendo aquele desfile Esse modelo pessoal Não abre as quatro portas Só abre as duas da frente Que é também Deixou a desejar Da fabricante né Mostrar aqui pra vocês A interna da criança Não sei se vocês conseguem ver Esse modelo aí não tem carpete Mas a interna também é bem Bem legalzinha pessoal Tá vendo? Tá vendo? O teto dele não levanta Não abre Não faz nada Olha os bancos Não capricha os bancos né Ficou bem Bem interessante Nessas cores aí Vou mostrar aqui O porta-malas Pra vocês terem Uma noção aí Do porta-malas né As noterna Primeiro aqui né Pra vocês verem A traseira Bem invocado mesmo Esse modelo não tem Não é encarpetado né pessoal É um modelo bem Bem simples mesmo Não tem carpete igual os outros não Porta-malas É meio treta De mostrar Mas é Fundo Bem fundo Vou mostrar pra vocês A frente aqui E o motor Olha aí Farolzão da criança Em carro de verdade Deve ser um modelo top né pessoal Ele de verdade Deve ser uma nave Daquele jeito Aí o motorzão também Bem detalhado Bem detalhado mesmo Esse aí Meu Meu colega robó Que tava Rebaixando Né E Aí por isso que eu não tinha feito O vídeo dele ainda Mas aí Agora ele trouxe pra mim Agora eu tô Mostrando pra vocês aí Como é que ficou Certinho pessoal Mais um vídeo aí Das miniaturas da minha coleção Vou ficando por aqui Quem já é inscrito do canal Deixa aquele like lá Quem não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Curte Compartilha aí Com os amigos Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau